Olá, os objetivos do milênio são metas sociais estabelecidas pela ONU e assumidas como compromisso por 191 países, entre eles o Brasil. Nós já conseguimos cumprir antecipadamente algumas metas, como a redução da mortalidade infantil, a diminuição da fome e da pobreza extrema e o acesso à água potável. Você sabia que os municípios também podem ajudar o país no cumprimento dessas metas? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Olavo Noleto, subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Tudo bem, Olavo? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Carla. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer também é nosso. O que levou o Brasil a avançar? Foram as políticas sociais, elas tiveram um peso importante? Olha, eu acho que o Brasil mudou. Mudou muito nos últimos anos. O desenvolvimento, as políticas sociais, a economia, tudo se fortaleceu. E esse novo país que está nascendo, ele também repercute nos seus indicadores sociais. Com certeza, as políticas sociais são grandes indutoras desse processo. Agora, elas não poderiam fazer isso sozinhas. É porque o Brasil está dando certo. E esse Brasil que está dando certo também está cuidando dos seus mais frágeis. E isso significa olhar para cada meta dessa de objetivo do milênio e trabalhar ela especificamente. E foi isso que o Brasil fez nesses últimos 10 anos. Bom, em dois anos o Brasil conseguiu retirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Um avanço muito grande em pouco tempo. Que é a primeira meta. E isso foi feito um trabalho árduo de cadastramento das pessoas, de procurar realmente aquelas que mais precisam. Um trabalho casado com um cadastro que é feito pelos municípios, que nós chamamos de cadastro único do Bolsa Família. Mas que depois repercute, porque não é só dar o cartão ou um dinheiro mensalmente. É saber aonde mora aquela família, qual é o problema que aquela família tem. E como o Estado brasileiro pode ajudar essa família a não precisar mais de ajuda. Então, coisas desse tipo é que foram feitas nesses últimos 10 anos para cada problema desse que o Brasil tinha, que o mundo vive e que o Brasil está à frente, brigando, lutando para poder superar também. Nessa área, o Brasil pode ser considerado referência, modelo para outros países? Acho que o Brasil é uma das boas referências para o mundo inteiro do quanto ele tem avançado no combate às várias formas de desigualdade. O quanto ele conseguiu incluir milhões de pessoas, milhões de brasileiros no mundo do trabalho, tirar da faixa da extrema pobreza. Então, o Brasil, sim, é uma referência. E em que a gente ainda precisa avançar? Precisa avançar muito. E no que se respeita à gestão municipal e justamente à capacidade dos municípios dialogarem com esses objetivos do milênio e superarem essas dificuldades, em cada uma das metas, a gente tem muito trabalho para fazer junto aos municípios. Na própria erradicação da extrema pobreza, que a presidenta Dilma tem um compromisso firme de acabar nos próximos meses com o que a gente chama de extrema pobreza. Isso depende diretamente do trabalho dos municípios. No caso da saúde, a mortalidade infantil, que a gente já atingiu a meta do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista regional, tem muitos municípios em que a mortalidade infantil é muito alta ainda. E é meio... Quando você ouve o relato de como isso acontece, você fala, não é possível que isso ainda exista no Brasil ou existe em qualquer lugar do mundo. Mas existe. Muitas vezes, a criança que morre, ela tem menos de um ano, ela... Isso que a gente chama de mortalidade infantil, isso acontece nas primeiras horas de vida. E muitas vezes é pela capacidade de se diagnosticar a necessidade de ela tomar uma gotinha de remédio para a insuficiência respiratória. Então, o Estado brasileiro, ele precisa se preparar. E isso depende diretamente do município, porque é lá, é lá que acontece isso. Está lá na ponta, né? É esse serviço municipal que está acontecendo lá na ponta e que a gente precisa cuidar dele, qualificar ele para ele chegar melhor nas pessoas, nos nossos brasileirinhos, brasileirinhas, porque eles são a razão disso tudo. Ou seja, a gente pode comemorar, sim, que alcançamos antecipadamente algumas metas, mas a gente não pode esquecer de olhar para a nossa realidade também, né? Não adianta ter município ainda com analfabetismo, com questão de violência, com questão de mortalidade infantil, como você colocou. Avançou muito, mas tem que avançar muito mais. E agora é isso. Além de olhar, fazer o cálculo nacional, nós agora temos que prestar muita atenção no cálculo intrarregional. Nas diferenças regionais, nós ainda temos bolsões de pobreza, de dificuldade, que lá nós temos que trabalhar muito ainda. E nesse ponto, como é que vai ser esse trabalho do município com o governo federal? Como é que vão se unir para poder vencer essa dificuldade? Então, nesse caso dos Objetivos do Milênio, a gente chama os municípios e chamou os municípios nesse encontro de prefeitos que a gente fez recentemente com todos os prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro, para que eles também venham a aderir a essa agenda de compromisso com os Objetivos do Milênio. Que eles possam se organizar entendendo esses objetivos, entendendo as metas, criando as suas próprias metas municipais, verificando os indicadores nacionais que nós trabalhamos e utilizando esses indicadores como referência para poder cada município trabalhar as suas metas, o seu planejamento da sua gestão e poder daqui a quatro anos ele verificar que entre o primeiro ano e o quarto ano dele, ele avançou muito. Agora, ele precisa se organizar para isso, precisa mapear os problemas, precisa planejar, precisa trabalhar, monitorar e aí poder medir o tanto que avançou. Parece difícil, né? Nesse sentido, vocês criaram até uma ferramenta na internet para ajudar o prefeito, né? Criamos com os dados, essa ferramenta vai ser colocada aí no vídeo, através de um portal em que os prefeitos e as prefeitas entram e abrem esses dados. Qual é o indicador, qual é a política, as metas nacionais e ele é orientado a construir as suas metas. Então, é um trabalho que nós não estamos ditando para ele como ele tem que trabalhar e nem qual é a meta dele. A gente está dando o caminho das pedras, porque cada prefeito, cada prefeita sabe a dor e o sabor lá da sua cidade, da sua população. Então, ele tem essa sensibilidade na pele, ele sabe qual é a dificuldade, mas a gente está ajudando ele a se organizar, organizar dados, organizar informações para ele poder navegar bem e levar o seu município para o melhor lugar. Como é que tem sido esse contato dos municípios, das prefeituras com o governo federal? Como é que tem sido essa relação nos últimos anos? Então, a gente trabalhou nos últimos 10 anos uma inversão dessa relação. Acho que antes tinha uma coisa dos municípios com pires na mão, dos municípios não serem recebidos pelo governo federal e a gente construiu nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, eu posso dizer com certeza, uma relação de respeito, de carinho, uma relação republicana em que todos são chamados para o diálogo com o governo federal e aí a gente prioriza não aqueles amigos ou companheiros, prioriza aqueles que são mais necessitados. Porque igual a gente tem a população mais necessitada, a gente também tem o município mais frágil, mais necessitado. Então, nos últimos anos, aqueles municípios mais necessitados foram chamados para uma agenda comum com o governo federal, de pegar na mão, de ajudar a fortalecer as políticas públicas em cada área, na educação, na saúde, na assistência social, na política para as mulheres, nas políticas de combate ao racismo. Em cada área, o governo pegou na mão para trabalhar junto com eles. Mas esses novos prefeitos e prefeitas que assumiram agora, a gente ainda inovou mais. A gente fez recente o segundo encontro nacional com todos os prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro. Convidamos todos, mais de 5 mil municípios estiveram presentes, fizemos 190 palestras, tivemos 17 mil pessoas participando em Brasília e todo esse material foi organizado para que o prefeito e a prefeita não passem quatro anos aprendendo algo que outros já fizeram. Então, é uma informação pronta, organizada, que está disponível no portal federativo.gov.br, que no final nós vamos botar aí na telinha também. Esse material para os prefeitos e as prefeitas é o começo desse trabalho que os ODM vêm junto. Então, organizamos a informação, mostramos para eles vários caminhos das pedras, como se dizem aqui em Brasília. Vamos pegar na mão do prefeito e da prefeita, mostrando várias dessas políticas, ações e programas. E aí, entre essas ações, tem essa de ajudar eles a organizar o seu planejamento municipal, o seu PPA, que é uma peça obrigatória que todos nós gestores públicos temos que organizar, prefeitos, governadores, presidenta. Ele vai planejar a sua gestão, vai mandar essa lei para a sua Câmara Municipal, autorizando, então, esses quatro anos de gestão com esse perfil, com essas orientações. E dentro disso, já tem essa história dos ODM. Então, é uma organização lógica, que no primeiro momento parece complexa, mas ele vai ter que cumprir tudo isso segundo a lei. Então, já que ele tem que fazer tudo isso, a gente precisa facilitar um pouco a vida do prefeito, da prefeita, para eles caminharem, organizando essa coisa toda, mas focando naquilo que é principal, naquilo que ele se preocupou, que a população espera dele, dela, como prefeito, como prefeita. E como é que foi o retorno, a resposta dos prefeitos a tudo isso que você colocou aqui para mim agora? Foi fantástica. Ficaram engajados, entusiasmados. Fantástica. Foi a melhor resposta que nós poderíamos ouvir e receber das prefeitas e dos prefeitos. O feedback foi muito bom. Encantados, agradecidos, mas também mostrando que precisam de mais, de novos passos, de novos contatos, de novas informações, de mais capacitação, de mais orientação. E tudo isso tem sido organizado pelos diversos órgãos federais e nós estamos acompanhando tudo isso. Bom, diante desse esforço conjunto, o senhor acredita que os objetivos do Milênio Brasil vai conseguir alcançar até 2015? Ah, com certeza, não tenho dúvida. Só que nós queremos mais. Mais do que alcançar os objetivos do ponto de vista nacional. Nós queremos que todas as regiões do país, mesmo aquelas mais frágeis, aqueles municípios mais frágeis, também alcancem a meta. Então, nós estamos estimulando, trabalhando, acompanhando e incentivando. Inclusive, lançamos um certificado. O município que atingir as metas desse, de cada objetivo desse, o sistema verifica que ele atingiu a meta e ele vai poder emitir um certificado. E se ele atingir todas as oito metas dos objetivos do Milênio, ele, então, recebe um certificado geral que vai ser... Aí vai acontecendo uma cerimônia aqui em Brasília, como todo ano acontece, e a presidenta entrega para aqueles que cumprirem, então, as suas metas. Porque aí nós temos que bater palma para eles. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento mesmo. Porque, afinal, não é só mérito do governo, não é um esforço que deve ser só do governo. Tem que envolver todo mundo. E com esse prêmio, é um reconhecimento, é uma forma também de trazer a sociedade para essa tarefa, né? É um reconhecimento e é o chamado para uma luta que não pode acabar. Não atinge a meta e parou. Atinge a meta e tem que continuar avançando. Porque enquanto tiver uma criança morrendo indevidamente, nós temos um problema. Quando você tiver uma gestante morrendo indevidamente, nós temos um problema. Então, são pessoas humanas e é daí que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é daí que vem os objetivos do milênio, é aí que vem uma história de inclusão das pessoas, dos brasileiros e das brasileiras. Eu acho que esse é o orgulho nosso de ser brasileiro e ser brasileira. O Brasil está melhorando todos os dias, melhorando muito e tem que melhorar mais. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, parabéns para vocês e obrigado pela oportunidade. Bem, outras informações estão na página do Portal Federativo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.